As vezes me perguntam quem eu sou, eu sou pequeno, sou adorador, e não mereço nem o terço desse amor pra minha alma, as vezes me perguntam... Pai do Senhor Jesus, galera, Deus abençoe vocês, aqui quem vos fala é o Canto João Igor, estamos aqui com mais uma live na Conectados, na Shalom. É uma honra estar aqui no estúdio do meu amigo William, um grande amigo, um grande produtor musical, e hoje eu quero transmitir pra vocês um pouco de paz, alegria, de canções que o Senhor me presenteou, e eu espero muito que Deus fale com vocês de uma maneira extraordinária. Compartilha essa live, marca os amigos e venha adorar com a gente. Eu sei Que podes me escutar E que se eu pudesse chegar no céu Agora Eu nunca mais sairia Daí Nos teus braços Nos teus braços Eu irei chorar Deus Então me mostra Então me mostra Um caminho Pra seguir Por seguir Pois Deus Que tudo Que tudo pode Ah 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 E eu posso Então Clamar Clamar por esse Deus Que tudo pode A mim Eu sou Eu sou A pedra Eu sou A pedra preciosa Que ele escolheu Para usar Ah Eu sou Eu sou Eu sou Que ele escolheu Para usar Que ele escolheu Para usar Que ele escolheu Para usar Eu sou Eu sou Uma pedra preciosa Que ele escolheu Para usar Usar Essa canção Que eu vou cantar Para vocês É uma canção Que eu escrevi No momento Que eu estava Passando por depressão Em vez de pedir ajuda Eu acabei me isolando Eu acabei Eu me acabei Me deixando Me deixando Os problemas Tomarem Conta do meu coração Tomarem conta Daquilo Que eu sabia Que não era bom Para mim E eu falava Deus Eu sinto falta Eu sinto falta De algo que Não me fez bem Liberta-me Eu vou cantar aqui Para vocês escutarem Pai Essa dor Que não me deixa Vem Inverta-me Para que eu possa Outra vez Sorrir Eu me isolei De tudo Não consigo Não consigo Mais sonhar Tenho medo Do escuro Não consigo Não consigo Não consigo Mais sonhar E então E então Veja E então E então Veja E então Eu sou a luz Pai Pai Essa dor Que não me deixa Prosseguir Sinto falta De algo Que não me fez bem Liberta-me Para que eu possa Outra vez Sorrir Eu me isolei De tudo Não consigo Não consigo Não consigo Mais sonhar Tenho medo Deus Do escuro Me ajude a Reencegar Me ajude a Reencegar E então Veja Então Então Essa canção Ela fala Pai Liberta-me Liberta-me Daquilo que Eu sinto falta Sabendo Que não me faz bem Liberta-me De algo Senhor Que eu quero Mas eu sei Que não me faz bem Deus Faz com que A gente se sinta A gente se sinta constrangido Quando pensamos na cruz Da graça Do amor Não merecido Jesus Cristo Se entregou na cruz do Calvário Para poder Nos dar Para esse livre Arbítrio De poder Viver Pela graça As vezes As vezes Nós nos tornamos Pessoas hipócritas Porque Achamos que Não precisamos De libertação Em todos os momentos Precisamos De libertação Seja Com a sua vida amorosa Seja com drogas Seja com Com vícios Seja com a língua Seja com pensamentos Todos nós Temos uma falha Paulo dizia Senhor O bem que eu quero fazer Este eu não faço Mas o mal que eu não quero fazer Este eu acabo cometendo Então não se culpe tanto Se você errou Se você pecou Eu quero que você entenda Que Jesus te ama Eu vou cantar uma canção Que ela se chama Lágrimas Eu escrevi essa música Dentro dos trens Enquanto estava evangelizando Algumas pessoas E eu espero que Deus continue Falando ao seu coração Compartilhe essa live Marque seus amigos As vezes me perguntam quem eu sou Eu sou pequeno Sou adorador E não mereço nem o texto Desse amor Pra minha alma E as minhas dores Não existe um remédio Se não for o seu abraço Se não for o seu abraço Eu não sei ficar de pé Todo mundo pode copiar A maneira como você canta Todo mundo pode copiar A maneira como você prega Mas suas lágrimas ninguém copia As suas lágrimas ninguém copia As suas lágrimas ninguém copia Uma lágrima Todo mundo pode copiar A maneira como você ora Todo mundo pode copiar A maneira como você pensa Mas suas lágrimas ninguém copia As suas lágrimas ninguém copia As suas lágrimas ninguém copia Ele virá E enxugará Toda a tristeza Da sua alma Ele virá Ele virá E enxugará Toda a tristeza Da sua alma Ele virá E enxugará E enxugará Toda a tristeza Da sua alma Porque suas lágrimas Porque suas lágrimas ninguém copia As suas lágrimas ninguém copia As suas lágrimas ninguém copia As suas lágrimas ninguém copia Fala aqui as músicas Que vocês querem ouvir A gente Se puder Vamos estar cantando aí Amém? Tem uma canção William Que eu gosto muito Que é a canção Ninguém pode te julgar Nessa canção Eu escrevi aí O ano passado Um momento que eu Que eu passei Muito triste Porque Eu queria Sair Dos caminhos do Senhor E o Espírito Santo Me presenteou Com essa canção E eu vou cantar aqui Pra vocês ouvirem Ninguém pode te julgar Porque você deixou de adorar Eles nunca vão saber O que você passou Ninguém pode te julgar Porque você deixou de adorar Eles nunca vão saber O que você passou Mas meu Deus Me trouxe aqui Agora Pra dizer Que tem Saudades De ouvir A sua voz Volta pra casa Estou com saudades De te ouvir Eu sou seu Deus Não te esquece E não importa O que você fez Tenho perdão Pra você Volta pra casa Deus Tenho O melhor Para você Ninguém pode te julgar Porque você Deixou De adorar Essa canção Meus irmãos Essa canção Ela arde no meu peito Ninguém pode te julgar Pelo que você fez Ou porque você deixou De adorar Mas Deus sempre vai enviar Alguém Pra dizer que ele tem saudade Que ele sente falta De escutar a sua voz Que ele sente saudade De te ouvir De uma maneira especial E eu espero muito Que Deus possa te tocar Cada vez mais Que Deus possa te abençoar Cada vez mais Que você venha Se achegar a Deus Nesse momento Em que nós estamos enfrentando É um momento em que o mundo Está assustado Com esse vírus Mas eu quero te dizer Não se perturbe E não fique assustado Porque aos seus anjos Aos seus anjos Dará ordem Ao teu respeito Para que te guarde E praga alguma Chegará à tua tenda Assim diz o Senhor Amém? Vou cantar mais uma canção aqui E essa canção Ela se chama Lembranças A cruz Que eu suportei Foi por ti Continue Continue Acreditar Os teus sonhos Vou realizar Quando você acreditar Quando você acreditar Em mim Quando você acreditar Quando você acreditar Em mim Lembra quando escutava Seu choro Lembra quando escutava Os segredos Que haviam entre nós Tão lindo Você chorava pra mim Eu te consolava Cantava Cantava pra mim Cantava pra mim Eu te escutava O que foi que aconteceu Que você mudou assim Lembra quando escutava Seu choro Lembra quando escutava Os segredos Que haviam entre nós Tão lindo Você chorava pra mim Eu te consolava Cantava pra mim Eu te escutava O que foi que aconteceu Que você mudou assim O Espírito Santo diz Deixa eu visitar a sua alma Deixa eu visitar a sua casa Sou eu quem cuido de você Deixa eu visitar a sua alma Deixa eu visitar a sua casa Sou eu quem cuido de você Continue a acreditar Os teus sonhos Vou realizar Quando você acreditar Quando você acreditar Em mim Eu sei Que tudo o que eu preciso É estar em sua casa Te adorar Senhor Essa é minha vontade Quanto mais eu choro Mais podes me ouvir Eu sei Às vezes parece que está tudo normal Mas quando fecho os olhos Eu percebo Que eu estou Sem sua luz Meu pai Traz pra mim Traz pra mim a alma Alegria Aquilo que um dia Perdi Não consigo Mais me alegrar Mais me alegrar Mais me alegrar Traz pra mim a alma Alegria Quanto mais eu choro Eu perdi Eu perdi Não consigo mais ficar de pé Porque eu estou Tão fraco Estou tão fraco Estou tão fraco De todos os problemas Que eu já passei De todos os problemas Que eu já enfrentei Nenhum deles Foram fortes o bastante Pra nos separar Eu fico imaginário O tanto que sofreu O Senhor Jesus Sobre aquela cruz Derramou seu sangue Lá no Calvário Só pra me salvar Tenho tantos motivos Pra chorar Quantas decepções Eu carrego Deus Na minha alma Não consigo mais ficar de pé Mas analisando as escrituras Eu percebo o quanto me ama Uma morte que nos trouxe vida Uma morte que nos trouxe paz Uma morte que nos trouxe alegria Uma morte que nos trouxe vida 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 Uma morte que trouxe alegria Meu coração Você devia se alegrar Por tudo que o Senhor nos fez Você devia agradecer Senhor Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido de verdade E que o Senhor continue abençoando a vida de vocês Abençoando a casa de vocês Eu quero deixar uma breve reflexão aqui Para você, antes de estar louvando mais um louvor A gente daqui a pouco já vai estar encerrando essa live Para a glória de Deus Mas eu quero deixar essa reflexão aqui para você Cara Existe uma escolha que você pode fazer na sua vida A gente nunca vai poder apagar o nosso passado Nunca vai poder apagar as duas que a gente tem aqui No nosso pensamento Mas O nosso cérebro Ele é como Um computador Às vezes a gente precisa Formatá-lo Às vezes a gente precisa Das novos conteúdos para eles Então faz assim Se eu pego um copo d'água E eu encho esse copo de água E eu jogo um pouco de terra Dentro desse copo de água Automaticamente esse copo estará sujo O copo Representa Na verdade Como que eu faço João Igor Para limpar essa sujeira Essas decepções Essas angústias Dentro do meu pensamento Porque se eu tirar o cérebro para fora Eu vou morrer Então eu não consigo tirar o meu cérebro para fora Eu quero te dizer uma coisa Se eu tentar Pegar uma peneira E peneirar Toda a sujeira que eu tenho no meu cérebro Automaticamente Eu vou morrer Porque eu vou tirar o meu cérebro do lugar Mas Se eu ligar uma torneira E colocar o copo Debaixo dessa torneira E deixar a água cair Dentro desse copo Será que eu vou conseguir limpar Toda essa angústia Toda essa tristeza Sabe o que eu estou tentando te explicar? É que não tem como esquecer o passado Se você não encher a sua mente Com coisas do reino Porque Jesus disse Que ele é aquele que nos daria água Ele é o próprio poço A fonte de água viva É o próprio Jesus Cristo E se nós não formos a fonte Para limpar essa sujeira Essa angústia Essa decepção Que existe dentro do nosso coração Não tem como apagar esses pensamentos Jesus está me trazendo aqui nessa live Para dizer para alguém Não tem como apagar o passado Se você não vir até mim Vinde a mim todas vós Que estão cansados e oprimidos Porque eu vos aliviarei Dos vossos fardos pesados Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Deu para me entender? Encha o seu cérebro Com coisas do reino Com coisas do nosso pai Que está no céu E todo o seu corpo terá luz Todo o seu corpo terá luz Amém? Então que você venha entender Que não tem como apagar Os pensamentos Ruins Se enchendo de coisas negativas Mas se você colocar o copo Debaixo de água E deixar a torneira aberta A torneira representa Cristo E a água que cai da torneira Representa a palavra de Deus Sobre sua vida Automaticamente Todas essas angústias Elas vão embora Deus abençoe vocês Amém? Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante E infeliz Que ousado amor de Deus Oh, que desça as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso encontrá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou O intencionante Infinita E osado amor de Deus Oh, que desça as noventa e nove Oh, que desça as noventa e nove Inimigo Eu fui Mas seu amor cuidou de mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom Tu tens sido tão, tão bom Nem merecê-lo Nem merecê-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito E infeliz E osado amor de Deus O que desça as noventa e nove 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 Azeite e a farinha faltam Quando as minhas Forças se esgotam Deus Proverá Deus Proverá Mesmo cego me faz Enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Leva-me Leva-me Mais fundo Do que eu já estive Sobre as águas Eu caminhei Por onde quer Que chames Guia-me Para quem tudo Em ti confia E minha fé Será mais firme Senhor em sua Presença E ao Seu nome Me clamarei E além das ondas Se o mar crescer Somente em ti Confiarei Pois eu sou Sim E tu és meu Tudo que eu te ofereço Tudo que eu te ofereço É o meu coração É o meu coração Pode pegar Mais uma vez Me encontro fraco Eu não consigo Mais andar Ultimamente eu tenho sido falho Deus Entro no quarto Eu não consigo Mas te ouvir Mas te ouvir Outra vez Entrei no quarto Estou frustrado Comigo Pois eu sou Tão falho Pois eu sou Tão falho E não mereço E não mereço O seu amor Não mereço O seu amor E não mereço O seu amor Glória a Deus Deixa eu dar uma respirada Só tomar água Que a garganta secou Aqui Bora Começa aqui Beijo Beijo sendo assim Pobre pecador Deus Me ama Beijo sendo falho Mesmo sem merecer Deus me ama Se estou forte Ou se estou de pé Deus me ama Se estou fraco Ou se estou caído Ele não deixa de me amar Sem o seu amor Sem o seu perdão O que seria O que seria De mim Deus me amou Tanto Que entregou Seu filho Pra morrer Em meu lugar Deus me ama E o seu amor É tão grande E condicionar Deus me ama E Ele está sempre De braços abertos pra mim Eu vejo sendo assim Pobre pecador Deus me ama Ele te ama Eu vejo sendo falho E vejo sem merecer Deus me ama Deus me ama Se estou forte Ou se eu estou de pé Deus me ama Se estou fraco Ou se eu estou caído Ele não deixa de me amar Sem o seu amor Sem o seu perdão Sem o seu perdão O que seria De mim Deus me amou tanto Que entregou seu filho Pra morrer em meu lugar Deus me ama Deus me ama E o seu amor É tão grande E condicional Deus me ama Que Ele está sempre De braços abertos pra nós Ele está sempre De braços abertos pra nós De braços abertos pra nós Porque Ele vive Como posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor, 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 temor Mas eu vencei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos O meu Jesus Que vivo está Eu preciso aprender Um pouco aqui Eu preciso aprender Um pouco ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem Cuida de mim Se uma porta se fecha Aqui Outras portas se abrem Ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem cuida Porque Ele é quem cuida Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Tchau, tchau. Eu não quero mais viver Longe da sua presença Meu Senhor, hoje quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Sentia a tua presença Caminhava ali no seu jardim Te encontrava todo dia Mas me perdi, Senhor, no caminhar Tentei andar sozinho na aventura Nessa vida foi só ilusão Confesso que eu andei perdido, sim Mas te devolvo um novo coração Me arrependido de tudo que eu fiz Quero voltar, Senhor, para os teus rios Vou voltar, Senhor, para os teus rios Me valha, me lava Me ensina, me inspira E arde outra vez no meu coração Me valha, me lava Me ensina, me inspira E arde outra vez no meu coração Oh, 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 oh Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, eu sei Eu sou humano e eu só sei errar Me ajude a melhorar Meu pai, o mundo insiste em me encontrar Mas eu não quero o que vem de lá Só quero agora A glória de Deus Eu cansei Já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não sei Me perdoar Todas as vezes que eu te entristeci Que eu não pensei Que eu não pensei em Cristo Eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Eu não confio em mim 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 Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Eu não confio em mim